O que você acha de agradecer as pessoas? É muito bom ser agradecido e também ter o reconhecimento das pessoas, não é verdade? Isso faz bem para a gente. E como será que nós podemos agradecer a Deus a cada dia pelas coisas maravilhosas que Ele faz por nós? Veja só a história de Tião Bobrinho e Zé Giló e aprendam uma grande lição. Como forma de agradecimento. Tião Bobrinho e Zé Giló estavam atarefados com a colheita de milho. Eles estavam precisando do dinheiro para poder comprar a comida para a família de cada um e para pagar as contas da casa. É compadre, parece que essa colheita foi uma das maiores. É mesmo, deu muito mais milho do que a colheita do ano passado, né? Compadre, eu sei exatamente o que foi que nos ajudou nessa vez. Você lembra de como foi na colheita passada? Compadre, não sei o que aconteceu, mas parece que essa colheita não deu nada. Como é que a gente vai fazer para pagar a comida e as contas que nós temos em casa, hein, compadre? Ah, não sei não, compadre, não sei não. Só assim fica difícil, né? Tião Bobrinho e Zé Giló fizeram contas e contas e o dinheiro com a venda das espigas tinha sido bem pouco. Compadre, esse mês vai ser bem difícil. Mas eu só sei de uma coisa. A décima parte do que nós conseguimos, eu vou dar a Deus. Mas, compadre, e a família, compadre? Compadre, isso eu não estou fazendo como um tipo de barganha com Deus não, compadre. Eu não dou porque eu vou esperar alguma coisa em troca. Eu dou isso porque eu agradeço a Deus por tudo que Ele já me deu. Como minha família, a vida, essa fazendinha, uns animaizinhos e um amigão como você, compadre. Essa parte para Deus é só como um reconhecimento, compadre, de tudo que Ele faz por mim. E, compadre, Tião Bobrinha, viu? Que bonito isso, viu? Você tem razão. Deus dá tanta coisa para nós, né? Para a nossa vida, dá uma família, dá saúde, né? Uma casa para nós poder proteger do frio, da chuva, né? Um alimento que sempre a gente tem em casa, né? Você tem toda a razão, compadre. Não importa se a gente tem corrido pouco, né, compadre. Mas vamos dar nossa parte, nosso reconhecimento por tudo que Deus fez por nós, né? Sabe, compadre, não foi fácil naquela vez, viu? Eu sofri para pagar as contas de casa e colocar comida na mesa de casa. Mas olha nós aqui, vizinho. É, é, é. Isso mesmo, compadre. Sabe que eu estou tendo uma ideia na minha cachorra aqui? E... Fala para eu, compadre. Fala para nós, prozei. Como dessa vez, nossa coeta foi uma coeta das minhó, né, que nós já fizemos. Por que além da décima parte, nós não pode dar um pouco mais? Compadre Zé Giló, será que você está pensando na mesma coisa que eu estou pensando? Sim, os dois estavam pensando na mesma coisa. Depois que eles venderam tudo o que tinham plantado, parte do dinheiro, eles compraram comida e brinquedos para o lar de crianças, que ficava bem próximo do sítio deles. Foram até o lar de crianças e fizeram um lindo trabalho ajudando aquela criançada. E aí, criançada, Tchão Bobrinho e Zé Giló estão na área. É isso aí, chegamos para a balar. O que vocês acharam da história? Muito linda a história de Tchão Bobrinho e Zé Giló. E que experiência fantástica, você não acha? É isso mesmo, galerinha. Sempre que a gente puder, todo tempo que a gente ganhar alguma coisa, separe sempre uma parte para Deus. Isso daí, ele pede como um agradecimento às coisas tão maravilhosas que ele faz na nossa vida. Pois ele sempre nos dá saúde, não nos deixa faltar nada, não deixa faltar o alimento também dentro da sua casa. Certo? Seja sempre agradecido, você vai ficar muito feliz e satisfeito por isso. Com certeza, viu? A experiência dos dois valeu a pena e com certeza vai valer a pena para você também. Que pena que a gente tem que finalizar o programa, mas eu volto em outro programa com mais novidades para vocês. Tchão Bobrinho e Zé Giló.